Continuando aqui na Divina Vitória, além das opções em acessórios a partir de R$ 29,90, Rê? R$ 29,90, você dá um presente de valor, de qualidade, com a marca da Divina Vitória, com a garantia da Divina Vitória. Com certeza quem vai ganhar vai gostar, né? Vai gostar e muito. Agora vamos mostrar as opções em jeans, porque um jeans da Divina Vitória, olha esse. É um jeans diferenciado, né, Rô? Os nossos jeans não são um jeans comum, sempre ele tem um detalhe, por exemplo, esse é mais altinho, não sei se dá pra ver, quem gosta de um jeans mais altinho, ele já tem a... O destroyed, o destroyed com forro, né? Com forro de renda, pra aquela mulher que não quer ser tão ousada, né? Olha os shorts. Ah, é uma graça, né, Rô? Ai, adorei isso, Regina! Tem várias coisas lindas, lindo, lindo. Que coisa linda! Lindo. E tem assim também, né, Rô? Mais compridinho, pra aquela mulher que é mais recatada, também não deixa de ser super charmosinho, sempre com detalhe, né, Rô? Um super jeans. Um super jeans. Ai, muito bom. Aliás, quem veste sempre volta a comprar de novo, porque... Gosta. Gosta muito. Tem mais curto agora? Agora, Rô, a gente separou dois, assim, que são arrasadores, são os bafônicos. Ai, os bafônicos. Fica esperando passar e a gente ficar só babando. Fica esperando passar e a gente ficar só babando. Fica esperando passar e a gente ficar só babando. Fica esperando passar e a gente ficar 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 babando. Amém. E põe bafônico nisso, esse preto. Maravilhoso, né? Que show! Lindo. O horário da Divina Vitória em um horário especial agora? Então, nós estamos em horário especial, nós estamos ficando até as nove da noite, né? Das nove da manhã às nove da noite, até a véspera do Natal, até o dia 23, né? E lembrando que a gente tem muitas opções de presentes, temos muitas opções em vestido curto, longo. A partir? Eu tenho muita formatura em janeiro também, não deixe pra última hora, janeiro, fevereiro. Aproveite que a gente tá abrindo até mais tarde, vem dar uma olhadinha no seu vestido de formatura. Nós temos preços excelentes, a partir de R$ 299,00 você vai encontrar um longo arrasador aqui. Muito bom! E é isso, aguardamos vocês aqui, lembrando também... A promoção, né? Promoção, comprando do dia 15 ao dia 30, na Divina Vitória, você vai estar concorrendo qualquer valor, você vai estar concorrendo R$ 500,00 em vale e conta. Ai, que delícia! Pensou? Divina Vitória, Avenida Itália, esquina com a Regente Feijó. Tchau!